A gente tem que começar a ter coragem para ser vulnerável, porque quando a gente se abre para isso, a gente de verdade dá permissão, dá o start para que o Espírito Santo comece a agir em nós, para de verdade se fazer real aquilo que o apóstolo Paulo diz, que na nossa fraqueza nós nos tornamos o quê? Fortes. Deus vai falar isso contigo hoje. E sabe, quando ele me lembrou disso, sobre ser vulnerável, Deus me lembrou que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre falo isso para vocês, muito introvertida, mas eu me lembro que em 2007 eu estava lendo um livro muito lindo, não sei se você conhece o livro Adoração Extravagante da Darlene, não me peça para dizer o sobrenome dela, que eu não consigo dizer, Zeque, Darlene Zeque. E como aquele livro mudou a minha vida, gente. Eu estava pensando, estava comprando um livro para estudar tão somente sobre o Ministério de Adoração, e na verdade o que o Espírito Santo estava querendo transmitir para mim é que eu precisava viver uma vida que não tivesse mais medo de esbanjar, de demonstrar para Deus todo o meu amor por Ele, que eu tinha que me entregar a Ele inteiramente. E lendo aquele livro, o Espírito Santo começou a falar comigo assim, Senhor, eu sinto que eu não sou extravagante, eu sinto que eu ainda retenho e eu ainda não consegui me entregar plenamente ao Senhor, eu sinto que sou ousada pelo Senhor, eu sinto que tenho uma vida de oração, eu converso contigo, eu tenho feito a obra do Senhor, mas eu sinto que eu não tenho sido ousada do Senhor. Parece que existe algo que me prende. E aí eu orava ao Senhor e dizia assim, Deus, o que que então eu posso fazer para dizer para o Senhor que eu vou me comprometer a partir de agora, a ser extravagante, a ser ousada, a decidir de verdade que eu quero decolar. Então eu orei ao Senhor. E sabe o que que Ele me pediu, gente? Ele falou assim, filha, você quer ser ousada? Então eu quero dizer para você que se você de verdade quer ser alguém ousado, alguém que não tem medo de voar, você tem que aprender a não ter mais medo de se expor. Você vai ter que aprender a não ter mais medo do que as pessoas vão dizer de você quando você decidir ser leal àquilo que Deus te chamou para fazer. E eu não satisfeita perguntei a Deus, mas como que eu vou demonstrar isso para ti? Filha, você vai dançar para mim na frente da igreja. Gente, pensa na tímida dançando. Eu quis dizer não para o Senhor muitas vezes, mas eu sabia que era o Espírito Santo que estava falando comigo. E aí eu falava, Deus, como é que eu vou fazer isso, Senhor? A única coisa que eu faço na igreja é pregar e cantar, Deus. Dançar não, Senhor. E aí Deus falou, filha, tudo começa no quarto. E, gente, era lá que eu dançava. E eu me lembro que algumas noites o meu irmão mais novo, na época devia ter seus cinco anos, ele ficava me olhando dançado. Eu ria muitas vezes, mas eu também tinha muita vergonha. Eu olhava para o meu irmão e falava assim, Deus, se eu estou sentindo vergonha de uma criança de cinco anos, quem dirá de uma congregação? Como é que vai ser isso, Senhor? Mas eu vou, Deus. Eu quero ser extravagante. Eu não quero mais ter medo da exposição, do que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero te adorar. E aí eu mandei uma mensagem para o meu pastor na época e falei, pastor, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Não ria de mim. Mas Deus falou comigo que eu tenho que dançar no culto. Me dê uma oportunidade. E ele não riu. Glória a Deus. Ele falou, amém, vai ser lindo. Me motivou. Eu, que bom, Jesus. Então tem alguém que está comigo nesse negócio. Mas aí, gente, eu tive uma outra ideia. Compartilhar isso com o meu noivo na época, que é aquele rapaz que está lá no som. Aí eu falei assim, olha, Deus me chamou para ser extravagante, mas eu não quero ser extravagante sozinha, não. Você vai ser extravagante junto comigo. E aí eu convidei ele também para participar disso. E aí você sabe de verdade quando você está ligado às pessoas certas, quando as pessoas aceitam ser extravagante junto com você. E é por isso que eu casei com ele, porque ele é extravagante também. E aí eu falei, pastor, eu vou fazer isso, mas faz o seguinte, não coloque no programa. Eu venho de uma origem que tinha boletim, que ficava escrito lá as participações. Eu falei, pastor, só não coloque no programa. Porque se eu recuar, se eu fugir da raia, eu não vou ficar tão envergonhada, eu não vou ficar tão exposta. Aí o Espírito Santo, ah, bobinha, você ainda tem medo de se expor, filha. E assim foi feito. Não foi colocado, mas chegou o dia, gente. E eu falava assim, Jesus, como vai ser? Irmãos, eu fui ali, peguei uma roupa do Ministério de Dança e falei, essa aqui cabe, vai ficar bonito. Senhor, tem misericórdia. E ali foi me dada a oportunidade naquele culto. Gente, pense em alguém que estava extremamente nervosa, preocupada, ansiosa e morrendo de vergonha do que as pessoas poderiam pensar daquilo. Mas quando eu ouvi a primeira nota e eu fiz o meu primeiro passo na dança, eu tive a plena convicção de que eu estava assim, colocando um selo de restauração sobre a minha vida e de que eu nunca mais ia ter medo de fazer algo para Deus. Eu dancei, dancei com todas as minhas forças. e eu falava assim, Jesus, que bom dançar, eu me sinto tão feliz, mas de repente, na metade da dança, eu identifico duas pessoas no meio da congregação, havia ali um professor de balé e ao lado, um jovem, simplesmente, que também é membro dessa igreja, que só ganhou, gente, passou para oito escolas de balé e hoje está em Londres. Essa hora as duas pessoas estavam ali na frente, me olhando e eu falava, Espírito Santo, por que você fez isso comigo? Mas quando acabou, gente, pense em alguém satisfeito, pense em alguém feliz, porque estava sendo obediente ao Senhor, pense em alguém que rompeu limites. e eu louvei tanto a Deus naquele dia, louvei tanto a Deus porque, de verdade, eu entendi que eu não podia mais colocar limites sobre a ação do Espírito Santo na minha vida. E não pense você que com o passar dos anos, aquilo, isso sempre foi normal, real, muitas vezes eu tentei recuar, gente, mas todas as vezes o Espírito Santo me lembrava daquela dança. Quando eu penso em não ser ousada, Deus me lembra daquela dança. Hoje, quando, entre ontem e hoje, enquanto eu escrevi aquilo que o Espírito Santo queria ministrar ao seu coração, Deus me lembrou dessa dança. Para me lembrar que eu precisava ser ousada com vocês. E como é bom partilhar isso com vocês. E eu me sinto alegre de poder dizer isso porque eu sei que eu estou falando com você também, que deve ter uma porção de coisa dentro de você que você tem muita vergonha de expor para as pessoas, que você tem muita vontade de fazer, que você tem muita vontade de executar para a glória de Deus, mas você ainda está com muito medo de exposição. Você está com muito medo do que isso pode resultar no coração das outras pessoas. Então, eu me deparei com um escrito de Theodore Roosevelt, que foi escrito há mais de 100 anos atrás, que diz exatamente assim, não é o crítico que conta, não o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o fazedor de ações poderia ter feito melhor, o crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cuja face está manchada pela poeira e suor e sangue, que se esforça valentemente, que erra, que quase chega lá repetidamente, porque não há nenhum esforço sem erro ou falha, mas quem realmente se esforça para fazer as obras, que conhece grande entusiasmo e grande devoção, que se consome numa causa digna, que no melhor dos casos, conhece no final o triunfo da alta realização, e que no pior dos casos, se falhar, pelo menos falhará tendo ousado muito, de modo a que o seu melhor nunca estará com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória ou a derrota. O que esse homem quis dizer, e esse homem é uma referência no mundo. O que esse homem quis dizer, que a pior coisa que pode existir para um ser humano, é quando ele simplesmente não decide ousar. É quando ele tem medo de ousar, porque ele tem medo de fracassar. E sabe, pensando em tantas pessoas que são referência nessa terra, Deus me fez lembrar de muitas pessoas e que quando você vai olhar algumas minúcias, alguns detalhes das histórias dessas pessoas, com certeza você vê partes da história em que eles tentaram fazer coisas e falharam. Porque é absolutamente natural quando eu e você nos lançamos a fazer algo por sermos seres humanos, a gente vai falhar em alguns aspectos. Mas a pior coisa que você pode fazer consigo mesmo é viver uma vida sem de verdade fazer absolutamente nada em que você possa dizer, uau, isso é o que eu fiz na força do Senhor. Realmente eu me senti encorajado pelo Espírito e eu pude fazer algo grandioso para a glória de Deus. Deus quer te ver dessa forma, porque Deus fez você para voar. Deus não fez você para caminhar apenas com os pés no chão, Deus fez você para voar e você precisa ser lembrado disso, porque na verdade nós já sabemos disso. E tem um texto da palavra de Deus que fala isso para nós muito claramente, que está lá em Isaías no capítulo 40, os versículos de 28 a 31, que diz assim, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria, aos cansados Ele dá novas forças e enche de energias fracos, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Você já ouviu esse texto milhares de vezes, mas a pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa noite, é até que ponto isso é real na sua vida? Até que ponto essa verdade é algo fundamental, é algo que é praticado na tua vida? Você precisa pensar nisso, a palavra de Deus ela tem que ser real na nossa vida, não apenas algo que a gente leu ou que a gente ouviu, ela tem que ser real, ela tem que ser algo encarnado em você, ela tem que ser algo pelo qual você vive e respira, é o princípio que norteia a tua vida, é aquilo que vai dirigir você nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas motivações, ela tem que te nortear, e se a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor é como uma águia, você acha que ele está falando de quem? Ele está falando de mim, ele está falando de você, essa verdade ela se estende a nós, Deus estava escrevendo isso através do profeta Isaías, e ele estava falando isso ao seu povo, ao povo de Israel, e nós somos esse novo Israel de Deus, então isso é para mim e é para você, a gente olha esse contexto, a gente vê aqui um povo que está perdido, não sabe quem ele é, ele não conhece o seu potencial, ele está desmotivado, ele está cansado, ele está fatigado, e aí Isaías diz para eles que eles estão cansados, eles estão fatigados, porque simplesmente eles não confiam, porque simplesmente eles não conhecem a Deus, porque se eles conhecessem a Deus, se eles de verdade experimentassem do poder de Deus, se eles vivessem isso todos os dias da vida deles, eles não se sentiriam cansados, e a pergunta que Deus faz para você hoje, você está cansado? Você está cansada de quê? Eu converso muito com as mulheres e a gente ouve muito isso, eu imagino que com a pastora Mari não seja diferente, a gente vê muitas mulheres dizendo, eu estou cansada, eu me sinto fatigada, eu tenho vontade de parar, quantos de nós não falamos isso? mas Deus está dizendo para você que o seu cansaço ele é retrato da falta da confiança, e eu falo isso com pleno, com muita simplicidade para você, porque por vezes a gente vai virando o pé nisso, a gente se esquece disso, as nossas lutas elas nos empurram para pensar o contrário, mas Deus não quer que você pense mais assim, e sabe gente, uma das coisas que, um dos mecanismos que Satanás usa para afastar você do projeto de Deus, são as suas lutas, é aquilo que você mais pede ao Senhor, e eu quero que você entenda com sabedoria que eu estou dizendo, aquilo que mais você tem pedido no altar de Deus, a sua petição mais profunda ao Senhor, Satanás tem usado isso para paralisar você, ele olha e vê uau eu vejo que aqui dói eu vejo que essa é a luta dela então eu vou fazê-la pensar sobre isso 24 horas por dia eu vou fazê-la se concentrar naquilo que ela não tem eu vou fazê-la se concentrar naquilo que eles estão morando e eles vão ficar pensando mas eu não consigo eu sou fracassado eu não saio daqui isso aqui não resolve nós mantemos os nossos olhos na nossa luta e a gente para de olhar para aquilo que está ao redor a gente começa a perder de vista o controle de Deus sobre a nossa vida a gente começa a ser guiado pelas circunstâncias e Jael estava assim e Jael estava perdendo da plenitude da vontade de Deus porque estava focado apenas em si mesmo mas Deus ele está convidando a gente a viver algo que é maior algo que é maior que a luta que você está vivendo e nessa noite o Espírito Santo quer encorajar você a você viver e experimentar algo que vai fazer você sair do foco da sua luta que vai fazer você sair do foco da sua dor e vai fazer com que você a partir de agora comece a olhar a vida e olhar aquilo que olhar o quadro atual e você vai enxergar Deus tem um controle ele tem um plano e eu estou bem certo que o caminho que ele tem é algo que é maior do que eu e eu posso voar acima de toda e qualquer circunstância a primeira coisa que Deus quer falar com você hoje é que se você quer de verdade aprender a voar como essa águia que Isaías está falando você precisa abrir mão do seu comodismo é interessante quando a gente olha aqui para a águia a gente percebe algo muito interessante eu não sei se você sabe disso mas a mamãe águia para ela poder treinar os seus filhotes você sabe o que ela faz ela começa a colocar espinho no ninho do filhote ela põe espinho para que para tornar aquele ninho desconfortável porque a águia mãe olha para águia filha para águia filha diz assim você não foi feita para ficar no ninho eu fiz você para voar por isso ninho não é o seu lugar então para você tem que ser um lugar em que você não vai se sentir acomodado em que você não vai se sentir confortável para para pensar comigo se você está se sentindo confortável eu quero dizer para você que está tudo errado na tua vida agora se o ninho está espinhento se o ninho está desconfortável você pode ter certeza não é para você ficar ali não é para você ficar se afofando assim eu vou ficar aqui me afofando no espinho pode ser que uma hora pare de espinhar e aí eu vou conseguir sair daqui tem espinho para você hoje é para você entender que ali não é o teu lugar o ninho não é o teu lugar porque Deus está aperfeiçoando ele está colocando desconforto no teu trabalho ele está colocando desconforto na tua vida ministerial para dizer para você que o que você está dando que aonde você está ainda é muito pouco diante daquilo que o senhor tem para você você precisa entender isso a gente só é levado a um nível maior quando o lugar onde você está passa a ser desconfortável então menina para de ficar questionando o senhor porque que está doendo porque que está desconfortável eu quero dizer filha que as coisas estão acontecendo com você o diabo não tem domínio de nada ele não tem controle de nada se você está no lugar espinhento é a mão do senhor que está sobre você porque ele está querendo levar você para as alturas ele está querendo tirar você de onde você está do lugar de conforto onde você está porque ele quer impulsionar o seu voo ele quer dizer para você assim voo e filha voo e filha não fica assustado com esse barulho porque isso tem que ser algo comum para você eu declaro sobre a tua vida que esse som vai perseguir você todos os dias da tua vida o ninho não é o teu lugar o comodismo não é o teu lugar Deus não te chamou para ter uma vida confortável você não está trabalhando para ter conforto você está trabalhando para de verdade fazer a vida de outras pessoas terem um maior sentido e eu quero dizer para você que não existe conforto para aquele que quer viver o evangelho de Jesus de uma forma integral porque quem quer viver o evangelho do jeito certo gente não vai ficar preso no ninho ele vai ficar voando ele vai ter que lidar com as adversidades ele vai ter que lidar com as tempestades não se esqueça disso se você quer voar de verdade com uma águia querido querida você precisa crer verdadeiramente na sua essência repita comigo o que você é você não está entendendo eu não vou dar resposta para você glória a Deus tem pastor aqui nesse lugar vamos lá pastor o pessoal vai seguir o seu exemplo você é a mulher de Deus o que que você é águia você é águia essa é a sua essência satanás ele tenta nos dizer o contrário ele tenta incutir em nós a cada dia uma mentira a nosso respeito e o fato de você sempre se enxergar pequenininho como pardalzinho como uma pombinha sempre vai te manter no mesmo lugar você não é qualquer coisa sabe qual é a essência da águia ela voa alto mas ela não voa apenas alto ela voa cada vez mais alto se uma águia ela alça um nível de voo você pode ter certeza que o próximo nível dela vai ser maior que o primeiro e o terceiro vai ser maior que o segundo porque uma águia ela nunca fica satisfeita ela sempre tem um nível maior para crescer para voar e assim tem que ser você você não foi criada para ficar andando no baixinho e uma coisa muito interessante a respeito também das águias é que a águia ela domina as alturas mas o urubu também não é verdade mas tem uma diferença entre os dois qual Roberta eles comem a mesma coisa urubu come qualquer coisa come resto mas águia não assim como urubu ela voa alto mas quando ela aterriza para pegar comida ela não vai comer resto porque ela sabe que ela é uma águia ela sabe que ela não pode se alimentar com qualquer coisa ela sabe que Deus não a fez para viver qualquer coisa e a pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa noite por que que você se contenta e comer e se alimentar de qualquer coisa você não foi feita para isso você não come resto você não vive de resto porque se a palavra de Deus fala para mim e para você que aquele que tem Jesus aquele que tem o Senhor como o condutor como controlador como governador de sua vida que está em obediência ao Senhor ele vai comer o melhor dessa terra eu tomo posse disso então quando eu vejo pouca coisa quando eu vejo resto eu olho para isso e falo isso não serve para mim Deus tem mais eu quero dizer para você que todas as vezes da minha vida em que eu abri mão de resto o próximo passo sempre foi o melhor de Deus eu nunca me arrependi de ter desperdiçado o resto de ter olhado para o resto e falado isso não serve para mim eu mereço mais e eu quero que você entenda isso que pensar assim não é ser altivo mas é ser altaneiro é diferente porque o meu Deus é rei ele reina nas alturas e ele me fez assim então se eu vejo menos se eu vejo pouca coisa o resto eu falo senhor eu quero mais vou contar uma coisa para vocês meu marido e eu nós temos guerreado em Deus por algumas causas e houve um momento em que a gente ficou entristecido e pensando será que a gente vai recuar do que nós temos orado e nesse dia eu chorei eu falei senhor porque eu me lembrei senhor eu não sou altiva eu sou altaneira o senhor disse para mim que ia fazer porque que está acontecendo isso irmãos eu falo para você naquela hora eu me lembrei filha eu falei com você que ia fazer então eu vou fazer não declina das minhas palavras eu nem conversei sobre isso com meu marido mas quando eu me voltei para ele falei assim eu não vou declinar da minha fé e ele está me ouvindo ele sabe do que eu estou falando e lá em casa na nossa cela nós temos uma caixinha com pedido de oração e cada semana um irmão leva aquela caixa para casa para orar pelos pedidos uns dos outros e eu falei assim senhor eu não coloquei esse pedido aqui mas eu agora vou fazer isso pensando crente com raiva eu saí batendo essa manca eu não aceito isso eu peguei um pedaço de papel peguei a caixa de oração e falei senhor se eu não escrevi até agora agora estou escrevendo escrevi fechei a caixa lequei a mão para o céu e falei agora senhor estou orando vou orar mais do que nunca sobre isso e eu não vou declinar daquilo que o senhor colocou no meu coração porque eu sou águia e ninguém pode imputar a mim ser pardal ninguém pode imputar a mim ser urubu ou ser pomba porque o senhor me fez águia então eu tomo posse disso ah gente no dia seguinte Deus vira o cativeiro e envia a bênção porque eu estou dizendo isso para você porque você precisa acreditar e colocar a sua fé em ação entender que você não pode viver mais de resto porque Deus ele te fez para você comer do melhor dessa terra existe uma outra essência tremenda na águia que ela fica acima da tempestade o avião para voar bem ele tem que voar aonde gente não é acima das nuvens olha que burrice é nossa a gente tem medo de voar porque a gente tem medo de cair quando Deus fez você para ser águia mas eu preciso dizer para você que os perigos não estão acima das nuvens os perigos estão para quem está andando pelo chão para quem está na zona de conforto para essa pessoa é perigoso para essa pessoa é insegurança pensa o que você está fazendo se você quer viver segura vai para cima das nuvens para de andar com esse pezinho no chão bonita sobe sobe é isso que você tem que fazer mas interessante que quando a águia atravessa a tempestade até ela chegar por cima das nuvens ela possivelmente vai ser eletrocutada por algum trovão por algum relâmpago mas ela aceita pagar o preço disso porque ela quer viver em segurança filha até quando você vai permitir que as lutas elas continuem aí minando as suas forças quando Deus está convidando você para voar acima das nuvens acima da tempestade é onde Deus quer colocar você sabe tem algumas pessoas que estão perto de você que talvez elas nunca vão mudar elas nunca vão entender que são águia mas a pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite é você vai se permitir deixar a contagiar pelo sentimento dos pardais pelo sentimento dos urubus das pombas que estão ao seu redor é a pergunta que Deus faz para você você precisa pensar sobre isso algo importante também você precisa entender é que a águia é livre você vê águia na jaula no zoológico você não vai ver nunca isso porque isso contraria a natureza se você coloca ela numa jaula ela morre ela não sobrevive porque ela nasceu para voar e assim sou eu e você uma coisa que satanás falou meu coração esses dias é ou melhor que jesus falou meu coração esses dias é satanás não pode destruir você mas ele consegue ele pode amarrar as tuas asas você entende o que eu estou querendo dizer ele não pode destruir você porque você é de jesus porque a salvação foi dada a você e a palavra de deus declara em joão 10 que ninguém vai arrebatar ela das mãos do senhor você é salvo você é de jesus mas satanás ele pode fazer uma coisa com você ele pode impedir você de voar e ele vai fazendo isso usando circunstâncias pessoas e você vai precisar tomar a decisão todos os dias se você vai se permitir continuar tendo as suas asas amarradas eu preciso dizer para você que satanás não tem poder sobre isso quando você decidir ninguém te segura filha porque se você parar para pensar se as asas estão amarradas só porque você acreditou em algumas mentiras de satanás a seu respeito foi porque você acreditou em algumas coisas que as pessoas disseram para você talvez alguém tenha dito para você que você nunca ia conseguir estudar que você nunca ia fazer uma faculdade que você não ia se formar talvez alguém esteja dizendo para você que você está velha demais para começar um novo projeto eu quero dizer que isso é querer amarrar a tua asa mas você vai precisar tomar uma decisão se você vai permitir que façam isso com você se você vai permitir que as circunstâncias façam isso com você e você vai ter que decidir no que você vai acreditar porque se a palavra de Deus diz que você é livre você é livre e pronto e acabou acredite naquilo que Deus diz sobre você então para de pôr limites eu quero dizer para você algo muito prático da parte de Deus filho e filha de Deus eu tenho um sonho Roberta eu tenho um sonho de viajar o mundo a pergunta que eu te faço é quando você vai tirar o seu passaporte Roberta eu tenho um sonho de falar inglês quando que você vai se matricular na escola de idiomas eu tenho um sonho de estudar a palavra de Deus com mais profundidade quando que você vai se matricular no seminário eu tenho um sonho de ser uma grande líder na casa do senhor quando que você vai começar a dizer e a exercitar o seu corpo a sua vida espiritual para ser a líder que o seu coração deseja ser quando você não está nesse mundo para ser tão somente uma pessoa que tem desejos você está aqui nessa terra para realizar para ser producente na mão do senhor para ser um vaso para honra nas mãos do senhor então você tem que começar por alguma coisa comece um dia eu comecei um dia eu comecei um dia eu olhei para mim e falei assim ué eu sou afinada eu posso cantar eu comecei a cantar sozinha em casa aí um parente gostava eu comecei a cantar para os amigos ah que legal eu me encorajei a cantar para as pessoas e depois eu comecei a ver que eu podia pregar aí eu preguei para um grupo de cinco pessoas aí depois os filhos falaram filha começar querida começa começa agora eu me lembro de uma de vocês que um dia chegou para nós chorando e falando assim ano passado ai eu me voluntariei para o preciosa para participar do ministério de intercessão no preciosa mas eu não corei por ninguém a gente abraçou aquela pessoa e falou irmã que benção você vai ser uma tercessora de muito guerreira na mão do senhor muito abençoada na mão do senhor e ela chorava e falava pastora nádia pastora será pastora será pastora e a gente encorajava ela dizia é claro que vai ser ah gente coisa linda foi quando eu entrei naquela sala de intercessão e quando eu ponho meu pezinho lá para receber oração quem veio orar por mim era irmã que achava que não podia orar por ninguém é assim que deus faz gente mas você tem que decidir que você quer voar linda você tem que decidir hoje no teu coração voar mas uma última coisa para você gravar no seu coração se você quer voar de verdade você tem que entender o último princípio você tem que aprender a se renovar dia após dia até a águia entende que ela precisa parar de vez em quando a águia entende que ela é forte que ela é grande ela altaneira ela está sempre nas alturas ela é poderosa mas ela entende que ela precisa de descanso ela entende que ela precisa se retirar e ir para o alto da montanha e ficar ali quietinha silenciosa ela entende que ela precisa olhar as suas penas e ver que elas estão desgastadas e começam a arrancar ela começa a olhar para o seu bico e ver que está ficando velhinho e ela vai raspando aquele bico na pedra vai fazendo ferida porque ela entende que ela não pode parar e um bico velho uma garra velha uma pena velha não voa direito então ela para para se renovar você tem que entender que você precisa disso e eu preciso dizer para você amada amada do senhor se hoje de tudo que você está fazendo na tua vida não te sobra tempo para estar na comunhão do povo de Deus e vivendo tempo a só com Deus eu quero dizer para você que está fazendo nada que nada que você está fazendo está valendo irmã porque se você não dedica tempo no monte se você não dedica tempo nas alturas sozinha você e o papai papai eu estou aqui paradinha agora porque estou olhando essa pena que está velha preciso arrancar ela para crescer uma nova porque eu não posso parar de voar papai eu só estou parada aqui um pouquinho só voando porque eu já estou pensando no próximo voo que eu tenho que dar é assim que você tem que ser querida é assim que você tem que pensar todo dia hoje está difícil hoje a pena está velha o bico está doendo porque está machucado demais de ficar bicando mas não tem problema você vai raspar na pedra nem que o bico caia mas vai crescer um novo agarra vai cortar aquela unha velha vai crescer uma unha nova e você vai voltar a voar do jeito que tem que voar você tem que parar de vez em quando ir para o altar do senhor e falar Deus me renova e me levanta de novo porque vou continuar voando amém acredita nisso irmã em nome de Jesus você não pode parar de voar se for para parar que se você seja parada apenas para conversar com o senhor que seja só o pit stop para renovar as energias que seja só aquele celular que está recarregando ali na parede mas que você já está contando o tempo vamos lá 90 91 92 93 94 95 97 99 100% tirada tomada e volta para ativa é assim que você tem que ser na mão do senhor você está vivo está me ouvindo o que eu estou falando você está prestando atenção nisso ah querida se necessário for você vai esmurrar o seu corpo assim como apóstolo Paulo fez porque ele entendia que ele precisava ser trabalhado todo dia pelo Espírito Santo para ele continuar sendo aprovado pelo senhor e pelas pessoas que eram servidas por ele e agora sim todas essas virtudes são condicionadas a confiança eu ouvi algo através do pastor Hernandes de Azopes se você voltar os seus olhos para o versículo 31 você percebe que Isaías usa uma lógica diferente que qualquer pessoa que estuda homilética vai criticar a forma como Isaías escreveu o versículo 31 Isaías escreveu os verbos de uma forma descendente e quando você estuda homilética quando você constrói pontos você tem que fazer de uma forma crescente a ordem dos verbos aqui no versículo 31 primeiro é subir depois correr e depois caminhar e quando você se pergunta por que Isaías usa uma ordem decrescente porque Isaías entende que o ápice de todo ser humano não é o subir mas é o caminhar porque se você não aprende a caminhar você não corre e se você não aprende a correr você não sobe sabe o que mina as tuas forças não é o voar é o andar o que está derrubando você não é o teu voo de águia mas é o jeito que você está andando são as pequenas coisas que você está se preocupando são as coisas que são rotineiras que são bobas e eu me lembro daquilo que a palavra de deus fala através do profeta ezequiel se você se cansa andando a pé quem dirá quando eu te botar para correr com cavalo menina você tem que aprender a andar você tem que aprender a conviver com as coisas ordinárias do dia a dia quais são as coisas ordinárias Roberta fala para mim as coisas ordinárias é o ministério extraordinário faz bem o ordinário porque o extraordinário vai vir logo em seguida mas aprenda a caminhar porque quando você aprender a caminhar você vai aprender a correr e quando você aprender a correr você vai aprender a voar é assim que Deus faz